Notaigames de volta aí galera, dessa vez venho trazendo pra vocês o PES 2013, isso mesmo gurizada Então eu vou trazer dois vídeos aqui, um do PES 2013 que é pra mim considerado o melhor PES já feito E no próximo vídeo eu vou trazer aí o PES que eu acho que é o pior já feito Então fiquem ligados que ou amanhã ou dentro de alguns dias eu vou estar trazendo também o vídeo com o pior PES já feito na minha opinião Então quem não conheceu o canal, já se inscreve aí e vamos pro vídeo Chegou o aplicativo concorrente da Uber, faça já seu cadastro como passageiro ou motorista e ganharão diversos prêmios por viagens E farei sorteio do PES 2019 e FIFA 19 para todos que se cadastraram Então gurizada, o PES 2013 contava aqui com a Champions League, Libertadores Tinha a Libertadores o update que eles davam né, com os times que se classificaram do outro ano Que como lançava no 2012, vinha os times de 2012 e depois em 2013 vinha o update com os times da Libertadores do 2013 Se não me engano tinha a China Americana também cara, não, esse aqui eu acho que ainda não tinha Mas mano, era um PES muito massa, a jogabilidade dele é das melhores que existe velho Se não é a melhor, então vamos para um amistoso Eu nunca mais joguei velho, nunca mais joguei Eu tenho dados aqui, beleza, dados pessoais, nossa tem muitas configurações que eu nem lembrava velho Vamos então para uma partidinha de PES Vamos ver que time a gente poderia pegar aqui Vamos fazer um clássico aqui, Barcelona e Real Madrid que eram os melhores times da época Então eu vou fazer esse clássico aqui, eu vou jogar contra o Real Madrid mesmo Aí as mudanças de uniformes como eram né Não reparem nos gráficos, que os gráficos são de Playstation 3, um pouquinho serrilhado Aqui era como dava os times Os jogadores, né, no caso Os caras estão tudo lá embaixo Deixa eu ver o que a gente tem aqui mais Neymar mano, eu não lembrava que em 2013 é quando o Neymar foi para lá Tirar o Pedro e botar o menino Neymar, olha o Neymar como é que era mano Overall 84 e a fotinho dele tinha aparecido ali Fotinho dele, meu Deus cara, nada a ver com o Neymar né Ah, os overais eram um pouco apelões né gurizada Pode ver ali o Messi com 98 Rapaziada, 98 o Messi velho Não tem como não colocar ele né Neymar no 85 Niesta, meu Deus cara, Niesta ali 94 Dentro da área a gente conseguia colocar o cara como meio atacante Para vocês verem o nível né mano Deixa eu ver o que a gente tem mais atacante aqui Sanches, Alex Sanches que hoje está no Barcelona No Barcelona, no Manchester City Porra, que Manchester City, Manchester United, caralho velho Vamos botar tudo aqui mano, vamos botar os times Vamos botar tudo para atacar essas bagaças aqui Vamos fazer uma, olha aí, olha o Barcelona velho Olha o Barcelona Meu Deus cara, isso aqui é um time né velho Que isso velho Que isso, olha isso 97, chave 95, Sesc Fábregas Cara, olha, olha o... Não, mas a formação também está bem estranha né Os caras tudo lá adiantado Daniel Alves 94 Vocês viram que o negócio era absurdo né Os overais do PES os caras meio que apelavam Depois de 2014 também ficou mais apelão ainda Digamos assim E a gente vai ver Que... Cara, eu nem vi ali a escalação do Real Madrid né Mas também deve estar bem louco Vamos ver o que temos aqui Cara, olha, tem muita coisa A retação de bola no ataque Apoio de jogador O que tem no 2018 hoje Porém... É parecido né Leandre defensivo deixa um pouquinho mais para frente Estilo da ataque média Não dá para aumentar mais, é o máximo Troca de posição ocasional Ocasional deixa mais baixo Eu não gosto muito da troca de posição não Cara, e vamos com o time assim Configurações gerais Vamos fazer uma partida aqui de 5 minutos mesmo No modo estrela mesmo Estou nem aí Vamos tentar Vamos ver como é que a gente está nesse jogo velho Prorrogação e pênalti né Vai que continua empatado Então bora para o jogo E vamos ver se a gente lembra como joga isso né cara Eu estou com o PES 2018 totalmente na cabeça Eu não estou lembrando muito Já vimos que vai muito rápido aí para a tela do jogo né Não tem um carregamento antes Já foi para a tela do jogo de uma forma muito mais rápida Mais lisa A gente está dando uma olhada na abertura aí né Dos jogadores entrando em campo Eu não lembro Realmente eu não lembro como é que é Vamos ver se aparecer né Aparece Aí Silvio Luiz Muita gente não gosta da narração dele Mas eu acho muito boa a narração do Silvio Luiz Sério eu gosto demais Olha o Neymar lá com o topetão É basicão né mano Basicão aí Jogadores entrando em el campo O cabelinho do Neymar pelo menos estava igual né Já a face dele estão mais ou menos né mano Ficou meio estranho aí Mas aí o Real Madrid também é uma seleção né cara O Cristiano Ronaldo também é overal dele 398 Aí nosso time né Barcelone Mano é um time massa né velho Era um time massa Messi botei de centroavante Nátaly mesmo Aí o Di Maria no Real Madrid Não jogou muito no Real Madrid né Varela, Sérgio Ramos, Arbeló Fábio Coentrão, Xavi Alonso Cristiano Ronaldo, Di Maria, Kedira, Modric e Benzema É amigos Vou tentar fazer o jogo mais rápido aqui E não cortar o vídeo Para fazer o mais Completo possível Então Vocês podem ver como é subar Que câmera é essa Que câmera estreia Mas se eu não me engano Muda a câmera logo Eu toco na bola E é isso mesmo A câmera vai mudando Vamos aqui Vamos para o PES 2013 A câmera é meio torta mano Eu não tinha reparado nisso velho Olha isso Opa Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Isso aí rapaz Nossa A marcação é muito diferente Cara Vai, vai, vai Vai na bola Toca Deixa tocar a bola Bolão Ou não né Pega a bola Nossa Eu não tô sabendo Marcar Tomei no Chapeleco Eu nem lembro Que faz esse drible aqui Se é mais ou menos parecido Ou é diferentão É impedido Boa Toca direitinho a bola né Bolão Bolão Menino Neymar Lá pro Messi Messi com a bola Já lançou ali pra ele Não deu velho Aí já tomamos Já tomamos o gol Aí Tá lá Gol deles né mano Gol deles É Não lembro Vai que jogava muito bem Aí esse jogo não É É maluco A marcação é muito diferente Mas Cara Na época eu jogava Eu jogava muito bem Esse pés mas né É muito diferente Do 2018 Tanto é que é um outro Botão gráfico né Aí Bah Tô aqui Cobrei Dei o carrinho Totalmente errado Totalmente equivocado Ih rapaz Vou tomar uma Vou tomar uma goleada Histórica aqui Então vou dar um chute Agora é isso mesmo Não Eu não lembro Como é que marca Isso que é um Cara Eu não sei porque Tá dando bolinha Sozinho Meu controle Tá ruim Isso mesmo Tá dando carrinho Sozinho mano Muito carrinho Tô meio que apavorado Deixa eu ver se tá dando Carrinho sozinho Pera aí Não Acho que não Pera aí Ele fica dando Uns carrinhos Muito louco Bolão Adriano Neymar Lá pro Lionel Messe Caralho Eu vou na bola Cara Eles estão andando Carrinho Sozinho Sim Meu controle Não tá legal Não Vou tentar Botar o outro controle Eu troquei O meu controle Eu acho Que o meu outro controle Tava meio ruim Curizado Acho não Tenho certeza Que ele tava Meio ruim Porque ele tava Ele tava dando Bolinha Tava dando carrinho Sozinho Então Acredito que esse Agora esteja De boas Eu queria Ia só no carrinho Pra outro cara Pra outro Os adversários Aqui Agora sim Agora melhorou Quase tomamos o gol Do CR7 Olha lá CR7 liso Já bateu Daquele jeito Que ele gosta De bater Peito do pé Bem forte Agora sim Agora tá de boa Pra jogar Agora tá de boa Ai Vamos Neymar Cara Era muito diferente Vou te contar Vamos Vamos Pedido Não 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 Ai Não Ai Não Sanchez Messi Neymar Tabelinha Não deu certo Esse Tá de bater Eu sei que O AR2 No No pé 2013 É um negócio De louco É muito apelão O chute Colocado Lista S Ai não Ai não Foi na bola Foi na bola O que Vamos Esticou A Toca Para De Maria Se a bola Tivesse entrado Seriam dois Gols De vantagem No placar Agregado A pena Cortou Com Categoria Daí o Modric Bem Marcada A falta Olha 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 Vai 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 Olha Olha Que Bela Olha Olha Que lançamento Lá Pro Messi Lá vai Messi Lá vai Messi Cadê o corte Ah Velho Deu ruim Nessa Esse chute De direita Deu ruim Demais Mas velho Caramba Que chute Que chute Horrível Por isso Que ele bateu Colocadinho Direitinho Né Velho Dessa forma Bisonha Saiu Alex Sanchez Fabregas Messi Davi Alves Messi Lista Neymar Terminado O jogo Manos Era mais Pra mostrar Pra vocês Como é Como era O PES 2013 Que muita gente Não conhecia Mas velho Esse aqui O jogo Eu acho Demais É o O melhor O melhor O melhor PES Já feito Claro Pra época Era melhor Hoje em dia Só os modos Ali E algumas Coisas Que se salvam Mas os gráficos Tudo mais Não tem como Comparar Mas velho Era foda 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 Então Se vocês gostaram Desse vídeo Querem mais vídeos Desse tipo Comentem aqui embaixo Perguntem Sei lá Critiquem Farem qualquer coisa Mas comentem Beleza Então é isso aí Nos vemos no próximo vídeo Curizada Até lá E é nóis Falou Abraço Fui E é nóis 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 E é nóis